Aqui no Robots, hoje eu vou mostrar, vamos ver, duas coisas, é uma pequena droga, que é o Brookhaven R-Pin, e meu inventário, o Bear, a roupa, beleza gente? Então se vocês querem ver, deixa o like e se inscreva no canal, aqui no canal de descrição, vamos lá. Bear, a roupa está entrando, é um pouco bugado assim, o Zoom está entrando de novo, está entrando, olha, entrando de novo, agora eu sinto já porque está entrando. Bear, vem aqui com o meu pouquinho para hoje, olha, eu sinto que vai irritar, não diga não, que é Shopping, Robotshop, mas eu vou mostrar o inventário, o Bear, o Bear, o Bear, o DeFount, a roupa, Jack Eats, Bald Bear, Wobble, Hust, Skate, Morris, Dinner Bunny, Super Fun, Strawberry, Cubic, King, Spare, Spare, Nicole, Will, Thunder Bunny, features, sprinted, Films, Slender, Withers, Clown, Boy, Shadow, Metal, Army, Q, Spiders, Ventermen, Cowboy, Unicorn, Jeff, Bog, Rockstar, Clube Bear, Jabber, Kiss, Dirted Bear, Vector, The View, Malbear, Look at Hank, Catchy, Robby, Oito Bits, Flower Boy, Jabber Rossi, Slender, Toggle, Gente, eu reiniciei já e vou continuar mostrando o vídeo aqui. Wensley Daly, Especial West, Anuel, Simpsons, Comando, Crystalline, Miku e Ipebeth. Agora eu vou mostrar a última e seguinte coisa do Brookhaven. Cara, eu gosto do Brookhaven. Mas vou mostrar aqui a gente. Tá bom a seguinte coisa aqui. Cara, é muito fácil. Só vem nesse caminho que eu tô fazendo. Se eu spawno pra esse caminho. Vai com veículo, com veículo. Olha, pleno aqui. Vou colocar 30. Pronto, eu vi uma porta aqui. Não é chat nenhum. É meio que de baixo daquela casa. Vendo a penúltima autorização. Mas só que tem uma lá embaixo. Vou colocar a agência e a agência aqui. Aqui fica escrito agência, mas só que não quero mudou. Vou colocar agência. E vou colocar agência. Ótimo. Então, a agência tem esse lugar. Mas eu pergunto, como eu vou sair? Aqui tem um esconderijo secreto. Esconderijo secreto? Tem aqui fora. Vamos ver o que tem. Aqui ó. Vira. Prontinho. Mas pode vir quantas vezes que você quiser. Então galera. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então deixa o like. Se inscreva no canal. Tchau. Fui.